Música Fala pessoal, eu tô de volta Música Grande bosta Vai fazer com óculos ou sem óculos? Com óculos, sem óculos Óculos Gatinho Alô, Cadoro É pessoal, quero pedir desculpa para vocês Porque eu estava um pouco ausente Acho que só dois se tiram minha falta, mas não tem problema nenhum Eu estou de volta Não sei se vocês perceberam, mas eu tirei a barba, né? Olha só O Ederson, como você se sente sem a barba? Pelado Familos Polêmica É pessoal, eu estava ausente por uns problemas particulares Alguns problemas de família E outro da faculdade Ai faculdade, faculdade Bom, eu estou no último ano de arquitetura No quinto ano Eu não aguentava mais aquela faculdade E quando eu me formar Lá pra 2020 Eu vou falar Graças a Deus me formei Aí as pessoas me perguntam Por que você escolheu a faculdade de arquitetura? E a minha resposta é a seguinte Também quero saber Viado Ah, é verdade É por causa disso É realmente eu não entendi ainda Por que eu escolhi fazer faculdade de arquitetura Eu já tenho uma faculdade Que é educação artística Arquitetura Bom, enfim Aí eu fico me perguntando Ah, saudades dos tempos da escola Como eu tinha saudade daquilo Não existia DP Não é essa DP que você está pensando Mas eu não pensei em nada Então em homenagem a minha escola Eu vou fazer isto Essa edição deve ter ficado uma porcaria Mas tudo bem Isso aqui é escola de gente É lá de Jales, Jesus Jales Você não sabe onde fica Jales? Procura no Google Pode ser que o Google localize Em algum lugar do planeta Terra A cidade de Jales Mas enfim Eu amava ir pra escola Eu amava estudar Pra falar a verdade Eu gostava mais de zoar com o pessoal da escola Mas tá bom E eu percebi que zoar na faculdade Não dá muito certo não Você pega umas DP O professor fica com raiva de você Ele fica mais ou menos Mais ou menos Mas do resto fica uma bosta, né? Uma bosta Se eu pudesse voltar no passado Com certeza eu não voltaria Brincadeira Eu voltaria sim Com certeza eu voltaria Para a minha época de escola Época boa Época que eu não precisava pagar a faculdade Que nem um louco Trabalhar igual um louco Ai Ederson Mas você pode usar o Fies Ô governo Chega aqui Sabe que não é tão fácil usar assim o Fies, né? Ai Ederson Mas se não tem o Fies Você pode usar o Enem Desse lado eu posso concordar Eu sou burro Não faço o Enem Justamente por causa disso mesmo Então Hoje A única coisa boa Que eu tenho na escola É essa simples camiseta Que me aquece Em noites de frio Então Você que está na escola Aproveite cada segundo Cada minuto Porque é fantástico Depois de chegar na faculdade O primeiro ano de faculdade É uma maravilha O segundo é bom O terceiro é O quarto O quinto Primeiro ano todo mundo ama todo mundo No quinto ano todo mundo quer matar todo mundo Isso é uma maravilha Ô saudade Só que não Então Não falte na escola Goste dos seus professores Porque na faculdade eles vão te odiar É isso é verdade, né? Pra alguns professores eles me amam, né? É, eu já vi que eu vou me formar em 2020 mesmo Com essa declaração Bom pessoal Eu fico por aqui Não se esqueça de se inscrever no meu canal Curtir as minhas redes sociais E eu prometo que agora eu vou fazer vídeos com um pouco mais de frequência Então Até a próxima pessoal Tchau Nossa, eu fiz assim meu Olha aqui Olha aqui Sexy sem ser vulgar Tô precisando de suti Olha isso sim Tchau Tchau Tchau